Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chuta o balde Memo na discreta ela joga na reta e o pai fica como 6 e 13 Ah, encostou pra cá e muito barulho para Barretro e FLB É isso MCs por favor eu peço só que vocês fiquem da parte pra cá do tapete aqui ó Pra câmera pegar vocês ali da melhor forma Entendeu? Isso E para o pai A porra O cara chega com muito Quem começa? FL que começa FL que começa E aí DJ AT Solta aquela palma com nós Volta a palma, volta a palma, volta a palma 18 E aí E aí E aí E aí E aí Que? 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 Bate esse cara na leste! Bate esse cara na leste! Bate esse cara na leste! É, 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 é! Bate esse cara na leste! Bate esse cara na leste! Bate esse cara na leste! Bate! Bate! Yeah, yeah! Demorou, demorou, demorou! Demorou! 3, 2, 1... Fica o tempo que tá acabando, Um minuto de vida pra tá na minha frente Sem maldade de ver, FL já mostra que é coerente Eu travo mais tempo de estado que nem a .40 na minha cintura Porque eu chamo de segurança enquanto eu faço no bike pela minha cultura Se eu me entender eu boto coração, eu boto a minha razão Eu boto todos os meus argumentos quando toca o beat na minha emoção Mas eu vivo com a razão, a emoção só bate o coração Porque a razão me leva para o paraíso onde não tem todos os vacilão Que tentar bater de frente, mas FL sempre é mais coerente Quando ele pega o pé e puxa a unha, cê tá ligado? Ele entra na sua mente Posso tá ramelando, tá ligado? Que eu tô mal respirando Mas não importa, quando miram, atiram, eu vou atirando E foda-se, tá ligado? Cê acomoda-se, aqui cê é um burroca No meu direito de ataque eu ramelei, mas na resposta do FL cê capota Satisfação Zona Leste, cê tá pra chegar certo? Ótimo sábado pra nós Aí trutão, você pensou que cê tem bom, mas cê não é inteligente Eu rimo com meu coração, sabe porque que eu entro na sua mente? Eu te mostrei que eu sou onipresente e onipotente O malandrão da Zona Leste tá gaguejando na minha frente Tá percebendo como eu tô no ápice? Um se garante com a ponta quarenta, outros com a ponta do lápis Essa é nossa diferença, irmão Por isso que eu já tô na pista Você gosta só de pagar de ladrão Barreto só paga de artista Essa é nossa diferença Tenho essência, tenho crença Por isso que toda vez que eu tô rimando eu não prego a indiferença Sabe por que que eu faço freestyle, parceiro? Eu mostro minha vida Vai puxar meu pé? Sua mão suja, não merece tocar no Adidas Tá porra! Aê! Vamos que vamos, certo? Pra não perder aquele frescor da mente Pro ar de rima Barulho, quem gostou das imagens de FLP? Diferentemente, mente, barulho, quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem terminou? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Barreto, um a zero e quem gostou das imagens de Barreto? Eu vou te ensinar a fazer um ataque consistente Ataque é direto, o MC da minha frente Não fica com todas essas redundâncias O seu ataque foi bom, mas teve excesso de ignorância Cê tá me entendendo, eu matei na sua frente O clima já tá fio, mas o coração tá quente Por isso que cê virou meu fã É o rimador do vagão que rima lá no expresso do amanhã Passando em cada classe, passando em cada beco Eu mandei minhas frases, prazer sou um barreto O ataque que eu espero resposta Pois quando eu tô rimando é sem facada nas costas É olho no olho e pedindo calma Percebo e vejo o medo que tem na sua alma E cada vez que vira FL vai te enterrando Você mandou ataque, vai ser da Ramelano Cê paga de artista, nessa você se estraga Se eu sou o artista, é eles que me pagam Presta atenção pai, é desse jeito que eu te mato FL mostrando que isso é um desacato Coração quente, pra mim cê é inimigo Meu coração gelado igual o corpo de quem vai rimar comigo De fundo, acabou o assunto Sabe que eu passo 0KM igual ponto Você é sem facada nas costas, encosta FL sempre vai mandar a proposta Cê não entendeu? Suas rimas eu rejeito Se eu tô de Nike, a facada só no peito Pai, é fácil cê pegar, cê não pisa Cê tá ligado, nas minhas versos eu analiso Aê, pra você, você não foi ligeiro Seu Adina tem três lista, mais um pé, eu puxo o primeiro Terceiro 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 Vamos aí, só pra, na moral, na moral, na moral mesmo Barulho, quem gostou das rimas do Barreto? Não Diferentemente, mente, barulho, quem gostou das rimas de FNP? Não Terceiro, onde? Na casa, certo? Quem começa aí? Barreto que começa, vamos que vamos Nós não vamos começar se vocês não levantar a mão, sem maldade Joga a mão pra cima, fazer aquela vibe pro terceiro round Isso aqui é uma troca de energia, certo? Vamos que vamos Ei 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 Oh, oh, oh Assim, ó Assim, ó B, G, Pai, Down Cê tem que levar Sério essa porra, né, GTA Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se é eles que tá no mic, eles tem que desenrolar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vô, 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 vô Vô, 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 vô Yau Yeah Rimas em 3, 2, 1, rima Ninguém vai pagar pra ver meu show Mando bem, geral tá aqui ouvindo meu flow Parceiro, eu rimo na praça e pra desgraça Geral veio aqui, me ouviu e foi de graça Foi de graça, assim me quer Mas artista sou eu, saco parado, não para em pé Entendeu? Com sal, seja mais sujeito homem Não tem força, o microfone, sua barriga tá com fome Só que não fez o proceder Você é saco de batata, não trouxe as rimas purê Entendeu parada? A rima é improvisada Na minha frente o seu cabaço virou saco de pancada Agora seu caramujo, eu não trouxe as rimas puras Porque o jogo é sujo, entendeu? Mas não, esse é o improvisado E se eu não fosse lindo, eu não tinha me destacado Então se destaca, na sua rima improvisada Você é um prego, emprego que vem tomar martelada Essa aqui é a parada Você entendeu ou não? Percebi que não, só pela cara de confusão Não entendeu? Você não é inteligente Foca muito no prego, analisa sua mente Aê, maluco, seja mais inteligente Faco batendo prego, isso o dedo estiver na frente Aí eu curo minhas feridas Igual um hip hop que salvou minha vida Você não entendeu, ô arrombado Um prego tanto igual você vai morrer no martelo rodado Cê vai curar as suas feridas Em todos os momentos que eu tiver na minha batida Você não entendeu, porque cê é um escroto Você só se feriu que tentou ferir o outro Dá moral, dá moral, barulho pra essa batalha Os dois MC aqui cabuloso, certo? Protagonizaram o bagulho foda Vamos aqui pra votação Por ordem de rima, barulho Quem gostou das rimas de Barreto? Diferentemente, mente barulho Quem gostou das rimas de FLP? Vamos aí de novo, pra um só e com vontade Do fundo do esôfago Barulho e mão, certo? Barulho e mão Quem gostou das rimas de Barreto? Barulho e mão Quem gostou das rimas de FLP? Levanta a mão aí, esquerda, direita Prótese ou cotoco Quem gostou das rimas de Barreto? A minha direita Certo, vamos na mão Começar ali, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set, quatro, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set, quatro, nove, vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set, nove, nove, três 55 56 56 56 barretas, diferentemente, levanta a mão esquerda à direita, próteso cotoco pra quem gostou da cima, de FLP à minha esquerda certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 50 50 50 FLP Muito, 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 muito clareiros Mas Barreto pra próxima fase Certo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10